Bem pessoal, eu vou-vos falar aqui da análise do Alphawise Tab. Já tinha gravado aqui o vídeo, mas esqueci-me de ligar o microfone. Vou voltar a falar através da análise. Portanto, recapitulando, vocês é claro que estão a ouvir pela primeira vez. O meu filho tem um iPad 2 e tem servido bastante já há um ano, um ano e meio, até mais, chegar a dois anos. Tem resistido a umas quedas, até por causa da qualidade do material, de ser em alumínio e isso, mas nesta última queda, apesar de ter capa, ele saltou da capa e acabou por ter aqui uma queda um bocado feia. Vamos ver se vocês conseguem perceber. Ele estilhaçou aqui e depois abriu por aqui uns cortes, que deve dar para ver aqui, e ficou inutilizado porque agora o touch não funciona. Portanto, isto era um tablet que eu tinha aqui e servia perfeitamente, bastante resistente, apesar de ser usado por crianças e sabemos que as crianças não têm muito cuidado com as coisas. Ele já tinha um botão meio avariado e também já por causa do botão meio avariado eu já tinha mandado vir aqui o Alpha Wise Tab para ser um possível substituto. É claro que ainda estou a acabar a análise e tinha que se partir o resto. Isto parece que ele adivinhou que ia ter um substituto. Portanto, eu até só ia substituir este mais mesmo por causa do botão, já não estava a funcionar tão bem e o carregamento às vezes também não dava tão bem. Claro que também com a utilização que ele já tinha era bastante abusado. Este morreu e agora vai dar direito aqui ao Alpha Wise Tab que eu escolhi mesmo por ser um aspecto bastante semelhante ao Mi Pad 2 e isto acaba por ser quase um clone do Mi Pad 3. Bem pessoal, este vídeo não está a correr muito bem, portanto, já gramei uma vez e não pus o microfone a funcionar e agora fui interrompido ali pela campanha. Mas vamos continuar, portanto, vamos lá retapitular novamente. O Alpha Wise Tab é mais parecido com o Mi Pad 3 e é mais barato, mas acho que já é superior ao Mi Pad 2. Portanto, tentei arranjar aqui um tablet que fosse semelhante ao tablet que ficou partido. E em relação a este tablet, estamos a falar que um tablet tem um MediaTek Quad Core 2 GHz, temos um Retina Display de 2K para de 7.9 polegadas, portanto, é bastante semelhante ao Mi Pad 2, ao Mi Pad 3, mas em termos de características está mais perto do Mi Pad 3 porque temos 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno. Depois já temos dual-band AC, temos duas câmaras, portanto, em termos de características eu acho que é bastante semelhante. Portanto, eu já andei a testar e quero fazer aqui a review também para o meu filho poder estar mais à vontade, caso não vá a partir antes de eu acabar de fazer a review. E o que me atrai neste tablet, então, realmente foi o preço de andar à volta de 120-120€, portanto, é um tablet muito caro. Em termos de qualidade, está suficiente para o que custa, temos aqui esta parte em metal e é muito semelhante aos tablets da Xiaomi, e claro que nota-se que têm aqui um bocado menos qualidade, mas também custa muito menos. Depois, em termos de utilização, eu diria que vai ajudar para utilizar com todos os jogos que as crianças normalmente jogam, que também foi, parece, um objetivo que eu queria, para ter um tablet em que ele pudesse ter os jogos que costuma jogar no outro. Se calhar os jogos mais pesados não vai ser suficiente, mas acho que nos jogos, em geral, vai se comportar bem. Também para utilizar como um aparelho de multimédia, para ver os vídeos, também esta qualidade de ecrã acho que já é mais que suficiente e é bastante boa. E em termos de duração da bateria, é que não é tão bom como o Mi Pad 3, acho que o Mi Pad 3, para mim, é dos tablets que têm aqui uma duração de bateria maior, mas podem contar com cerca de 5 ou 6 horas no máximo, no mínimo 4 horas, se tiverem a utilizar muito o tablet. Aqui, o que eu vos posso dizer é que, como o aspecto mais negativo é as câmeras, elas estão aqui só para dizer que existem. Não diria que isto é um tablet para vocês andarem a tirar fotografias com ele. Claro que se for para tirar uma fotografia ou outra, vai-se safar, mas tem que ter boa iluminação e não podem ter aqui muito movimento. Aqui a ter em conta uma particularidade é que, nos tablets da Xiaomi, o botão de energia e o botão de volume estão no mesmo lado. E aqui temos o botão de energia em cima e os botões de volume de lado e são separados. Enquanto que no da Xiaomi temos só um botão de volume único, mas isso é uma parte. Depois também temos, na mesma outra IPC, temos aqui a coluna em baixo. Portanto, em termos de aspecto, como eu disse, é bastante semelhante aos tablets da Xiaomi. Acaba por ser secar aqui um cloud. Eu acho interessante aqui a Alphawise estar a tentar seguir um bocado os passos, que eu diria os passos da Xiaomi, porque a Alphawise começou por Box Android, pelo menos eu conhecia em Box Android. Já tem tablets, já tem acessórios para casa, já tem lâmpadas. Portanto, eles estão aqui um bocado a expandir também o tipo de negócio que têm. E é sempre interessante porque isso significa que a marca está a crescer e que vai continuar a apostar nos produtos que têm e se calhar cada vez a dar mais suporte e a dar mais continuidade. Aqui outro aspecto também negativo que vocês têm de ter em conta é que isto vem com Android 6. em termos de suporte, poderá não ter é muito suporte. Em termos de updates, para já vem com Android 6 e se calhar vai morrer com Android 6. Portanto, também têm de ter em conta que para o preço, não podemos estar a pedir que a marca vá estar sempre a fazer atualizações. Mas se vos servir o Android 6, ou pelo menos como é para uma criança, vai servir perfeitamente durante muito tempo. Ele não vai estar preocupado se precisa de atualizar o Android, desde depois jogar os jogos, depois ver uns vídeos, vai ser mais que suficiente. Mas, de resto, é o que eu estou a dizer, com o tablet acho que vai ser mais que suficiente para uma criança, até para um adolescente, para ser um tablet para utilizar para jogos, para leitura, para ver uns vídeos e, neste caso, não vai ser muito caro aqui para substituir o que se partiu. Portanto, pessoal, eu já tinha gravado há bocado cerca de 10 minutos de vídeo e agora já ficou mais resumido. Fui interrompido outra vez, mas acho que correu bem o vídeo. Não tenho assim muito mais a acrescentar. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida adicional deixem nos comentários, que é para isso que eles existem. Subscrevam o canal para que eu tenham a receber novidades e até à próxima. Ó pessoal, hoje trago-vos aqui um produto diferente e é só que vou mostrar que a Xiaomi faz mesmo de tudo. Como já podem ter visto pelo título. E isto é um guarda-chuva da Xiaomi. E como podem ver em termos de caixa, aqui com as especificações, de um lado tudo em chinês e depois do outro lado podemos ver que já tem que abrir. Vamos lá. E aí 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 E aí